Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um cafezinho. Lembrando que desde o episódio passado, o cafezinho é um oferecimento da Sinapse Soluções, que atua no agronegócio, na vanguarda da automação de máquinas, indústrias, secadores de grãos e termometria de silos e armazéns. A Sinapse se destaca pela paixão em inovação e compromisso com a excelência, oferecendo soluções sob medida desde o desenvolvimento de aplicativos móveis até sistemas de gerenciamento de dados e adaptando-se perfeitamente às necessidades específicas de cada negócio. Na Sinapse, desafios são transformados em oportunidades de inovação. Acesse lá no Instagram, arroba Sinapse Soluções, onde a inovação encontra a excelência. Vamos lá o nosso texto de hoje, que vem seguido do comentário, comentário que é gentilmente patrocinado pela Sinapse Soluções. Em 2008, eu embarquei numa viagem até o Polo Norte, que foi um dos grandes acontecimentos da minha vida. No relato da viagem, eu publiquei alguns vídeos mostrando o sol brilhando lá fora, meia-noite e vinte minutos. Era o tal do sol da meia-noite. E a pergunta que fica é o seguinte, eu consegui dormir? De jeito nenhum, cara. Mesmo fechando todas as janelas, provocando uma noite artificial dentro do quarto, meu corpo e minha mente não me deixavam dormir, por um motivo muito simples. Eu havia bagunçado meu ritmo circadiano, ritmo circadiano, que é basicamente o relógio interno do nosso corpo, que funciona em um ciclo de aproximadamente 24 horas, influenciando quando a gente se sente acordado, com sono, com fome, entre outras coisas. Isso afeta não só o nosso sono, mas também o humor, como o corpo reage a medicamentos e até a forma como nos sentimos durante todo o dia. Esse ciclo é controlado por uma parte do cérebro que age como um despertador interno, ajustando o nosso corpo para se alinhar com o dia e a noite do mundo ao redor. A luz do dia, especialmente, tem um papel gigante em dizer para o nosso corpo quando é hora de ficar acordado e quando é hora de dormir. Com o sol da meia-noite, a meia-noite, sol brilhando, cara, a mente da gente entra em parafuso. Mas onde é que eu quero chegar, hein? Olha, já se descobriu que a luz de celulares e computadores, a tal da luz azul, pode bagunçar esse relógio interno, especialmente se usarmos esses aparelhos à noite. A luz azul dos celulares e computadores bagunça o nosso ritmo circadiano, podendo fazer com que seja mais difícil pegar no sono ou ter um sono de qualidade. Quando o ritmo circadiano fica fora de sintonia, pode levar a problemas como dificuldade para dormir, se sentir para baixo, ganhar peso, irritação, depressão e muito mais. Para manter esse ritmo funcionando direitinho, é bom tentar dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Pegar um pouco de sol durante o dia, evitar luz forte ou de telas à noite e tentar comer nos mesmos horários. Isso ajuda a manter o corpo e a mente funcionando bem. Mas eu quero falar mais a respeito. Vamos lá? Antes disso, se você está no YouTube, já sabe, entra aqui embaixo, deixa um comentário, deixa um like, compartilhe, torne-se membro do canal, né? Ou então faça uma assinatura do Café Brasil, cara, para ajudar a gente aqui, ó. Ó a plaquinha de papel está lá, ó. Não sai dos 46 mil, vai devagar, vai, tá indo devagarinho. Ajuda a gente a ampliar aqui a quantidade de gente que vem nos assistir, né? Se você quer se tornar um assinante, acesse aqui embaixo, ó, mundocafebrasil.com, venha se tornar um assinante, fazer parte conosco aqui nesse grupo que está trabalhando para que as sinapses aconteçam. Céu, sol, azul, tudo lindo. Agora, olha que louco, ó. Eu saio da minha janela, entro no quarto e vou para o relógio. Dá uma olhada aqui, ora são meia-noite e vinte. Meia-noite e vinte. E olha lá fora. Isso aqui é meia-noite e vinte. Mas tem mané que vai dizer que era meio de vinte, né? Mas não era, era meia-noite e vinte e o sol nunca se punha. Ele ficava lá, então o tempo todo que eu fiquei ali era sol. Então você se recolhia para dormir com o sol aceso lá fora. Cara, o corpo saca, ele não era enganado, né? Então chegou uma hora que eu estava numa estafa tal que eu não entendia direito o que era. Era esse completo desregular desse relógio interno que a gente tem aqui e que a gente tem tratado muito mal, né, cara? A tecnologia chegou para detonar, virando horas. Então, cara, o mundo funcionava num ciclo de horas que era normal. Quando vem globalização, começa a ter fuso, começa a ter o cara da China ligando para você de madrugada, você levantar para fazer reunião cinco horas da manhã com reunião com o cara do outro lado do mundo. Quer dizer, começou a virar uma irregularidade de horários que o corpo da gente não está acostumado a enfrentar, né? Cara, eu vou embora para casa com o meu celular, eu estou conectado, eu estou trabalhando enquanto eu estiver acordado, né? E não tem parada, não tem que... Depois das cinco eu não respondo mais. Cara, isso é coisa para o americano, né? Brasileiro, na minha idade não funciona assim não, cara. Botou, nós vamos fazer acontecer, né? Isso aí tem um peso, cara. Isso tem um peso que impacta diretamente no corpo da gente. Olha, a gente está fazendo aqui uma série de lives do Café com Leite, né? E numa delas que nós fizemos há dois dias atrás com o João Kepler, ele estava comentando essa história toda, falando, cara, vem cá, será que você não consegue se desligar do celular durante 15 minutos, que é o tempo que a gente leva para jantar, todo mundo junto, para sentar a família em volta da mesa, cara, a mesa é um lugar sagrado, não traz celular para cima da mesa, né? Aquela tentativa de fazer as pessoas se reconectarem, né? Pô, quem tem a minha idade vai lembrar, cara. Eu sou do tempo em que a casa tinha um televisor. Esse televisor ficava na sala e a família inteira assistindo o televisor ao mesmo tempo. Não tinha um canal para cada um, era aquilo que passava com a família inteira assistindo. Então, era uma experiência feita em conjunto, né? Se comentava alguma coisa, está todo mundo junto. Hoje, é uma TV em cada cômodo da casa. Se bobear, cada um, se bobear não, com certeza, cada um no seu canal e vai mais longe. E a molecada já trocou televisão por tela de celular. Então, cada um no seu canto, né? Toma tudo sentado, cada um no seu canto, no seu mundinho ali. Cara, deve ter um preço a ser pago por causa disso, sabe? Não é... Essa coisa da interação social na formação das crianças é absolutamente fundamental. Eu sempre dizia que, para mim, a coisa mais importante que eu trouxe para mim nos meus tempos de escola não foi aprender a ler e escrever. Foi aprender a interagir socialmente com as pessoas, né? E, de repente, isso está sendo podado, está sendo cortado. Eu vou lançar um pódio de sumário, deve ser essa semana aqui ainda, ou na semana que vem, onde eu trato exatamente do que acontece com a gente na segunda etapa da vida, né? Quando a gente deixa aquela etapa dos 25 aos 50 anos que você está detonando, você está construindo a sua vida, está comprando a casa, está fazendo o diabo acontecer ali. E, de repente, você muda de ciclo, uns 50 anos de idade, quando você vai se preocupar com outras coisas, né? E essas outras coisas têm muito menos a ver com aquilo que você tem, ou que você comprou, ou que você possui, e muito mais com aquilo que você quer ser. E, de repente, você começa a descobrir que tem coisas que têm uma importância fundamental. E começa aquela coisa que você deixou passar, né? Cara, pô, da história do botar o pé na grama, andar com o pé na grama, andar na areia da praia, ver um pôr do sol. E você começa a reparar e faz como eu fiz. E você olhar para trás e falar, cara, os grandes momentos que eu me lembro da minha vida, a maioria absoluta deles não foram proporcionados por grana, cara, pelo dinheiro que eu tinha. Não, cara, eles foram proporcionados por onde eu estava, com dinheiro, sem dinheiro, na dureza, mas eram momentos em que o que eu noto é que eu estava integralmente ali, né? Não dependia de ter comprado o ingresso, eu estava ali, eu estava integralmente ali dentro. E esse estar integralmente fazia com que eu percebesse tudo aquilo, e mais que isso, guardasse dentro de mim essas memórias, de uma forma que a tecnologia não me deixa guardar, cara. A tecnologia me proporciona ver muito mais coisa ao mesmo tempo, mas ela não me dá. As memórias que eu tive lá, no local, tocando na pessoa, olhando o olho no olho, vivendo, sentindo o vento bater, o sol batendo. Então, eu tenho memórias que tinham tudo a ver com o corpo e a alma e a mente estarem intensamente naquele momento. E tem gente que está trocando isso por estar intensamente enfiado dentro do celular, com aquela luz azul, que vai fazendo você bagunçar o teu relógio interno. Então, não é à toa, cara. Você começa a ver gente cansada para todo lado, gente pessimista para todo lado, gente que está com uma angústia, com aquela ideia de que algo ruim vai acontecer. Tem uma espécie de psicose na sociedade, que eu acho que tem muito a ver com essa perda total desse senso de comunidade. Por isso que eu adoro ir lá para o agro, que é onde a sinapse atua, né? Porque quando eu viajo para o interior do Brasil, eu vou trombar em comunidades. Lugares que tem um monte de gente que continua se juntando, cara. Juntam três caras na rua, viram um churrasco em casa no final de semana, né? Coisa que, nas grandes capitais, a gente não tem mais. Então, para para pensar nisso um pouquinho, né? Dá uma olhada no teu relógio circadiano e tenta lembrar que você precisa não só respeitá-lo, como treiná-lo, ajudá-lo a funcionar, né? Outro dia eu bati um papo com o Ricardo Jordão e estava o pessoal também me perguntando, né? Como é que você faz para soltar o vídeo com regularidade? Você fala, pô, eu montei um ambiente aqui e treinei minha mente para que a hora que eu sentei na cadeira aqui, ela focou naquilo que tem que ser feito. Isso foi treinado, né? Então, é hora de gravar o cafezinho? A primeira coisa que eu venho, eu venho para cá, ligo os botões, a hora que a luz acende toda e bate no meu olho, minha mente imediatamente muda de estado e fala, agora é hora de gravar. Ela foi treinada para isso. Então, eu ensinei o meu reloginho sobre esse momento aqui. Então, cara, dá para ensinar a hora de comer, a hora de dormir, dá para ensinar a hora de descansar e dá para ensinar a hora de ter contato entre as pessoas, cara. Não abrir mão dessa coisa social, do olho no olho. A pandemia mostrou para a gente, cara, como é ruim você estar distante das pessoas, né? Então, não deixa esse bichinho aqui tomar conta, não, cara. Ele é sensacional, é uma baita... Por causa dele nós estamos aqui, né? Mas se bobear, ele vai destruir o teu ciclo, o teu relógio interno. E aí, meu amigo, você vai ter que tomar um remédio para tentar compensar e coisa que podia ter sido resolvido lá, naturalmente. Pensa nisso, né? Usa celular, usa computador. Pode usar à vontade, cara, mas... Bota um limite. Chega uma hora lá, você vai cuidar da tua sanidade mental. Falando isso para um cara de 50 anos, é fácil ser entendido. Eu quero ver a molecada de 17. Ouvindo isso aqui e acreditando que elas têm que cuidar de si próprios. E uma parte desse cuidado é reduzir o uso desse treco aqui. Vamos em frente? Ouvindo isso aqui, gente.